Temos uma balança aqui e, como veem, está equilibrada. Há uma pergunta para responder. Temos esta massa misteriosa aqui, este ponto de interrogação nesta massa azul. Além disso, temos várias massas de 1 kg. São todas de 1 kg cada. A pergunta que vos faço é a seguinte. O que podemos fazer a ambos os lados da balança para conseguirmos calcular a massa misteriosa? Será que é possível calculá-la? Haverá alguma coisa que possamos fazer, subtrair ou adicionar massas, para conseguirmos calcular esta massa misteriosa? Vou dar-vos uns segundos para pensarem. Para calcularmos esta massa misteriosa, basicamente queremos ficar apenas com isto num dos lados da balança. Mas isso por si não basta. Podíamos subtrair estes três, mas isso não serviria, porque se subtraíssemos apenas estes três, o lado esquerdo da balança ficaria com menos massa e penderia para baixo. Enquanto o lado direito subiria. Isto não nos dá muita informação. Diz-nos apenas que esta caixa azul tem uma massa inferior a isto. Portanto, subtrair apenas isto não servirá para nada. Não nos dirá o peso disto. O que temos de fazer para manter a balança equilibrada é subtrair a mesma massa em ambos os lados. Se quisermos subtrair três blocos aqui, vou tentar subtrair três blocos aqui. Se quisermos subtrair três, vou fazer assim. Apago-os e pronto. Se quiséssemos subtrair três blocos aqui, se fizéssemos apenas isto, se subtraíssemos apenas estes três blocos, os lados deixariam de ter massas iguais. Este lado ficaria com uma massa menor. Portanto, temos de subtrair a mesma massa em ambos os lados. Para que a balança fique equilibrada, temos de subtrair três blocos em ambos os lados. Assim, se no início a balança estava equilibrada e subtraímos três blocos a ambos os lados, ela manter-se-á equilibrada. Ao fazermos isto, ficamos a saber qual é a massa deste objeto. Ao subtrairmos três de ambos os lados, a balança continuará equilibrada e ficamos a saber que esta massa é igual ao que sobra aqui. é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se dissermos que a unidade é quilogramas, sabemos que a massa incógnita é igual a 7 quilogramas. Isto é uma massa de 7 quilogramas.